Bom é nós estarmos na presença de Deus. Amém? Aleluia. Nesta manhã eu gostava de compartilhar com os irmãos a respeito de um tema que já, creio que há uns dois ou três anos atrás eu falei, mas nesta manhã gostava de compartilhar convosco. Foi interessante, na sexta-feira, quando estava a orar e a buscar o Senhor, pela mensagem que ia compartilhar na sexta, começámos uma série de duas ou três mensagens aprender a prosperar, como é que nós precisamos ou como é que nós podemos aprender para sermos prósperos. E quando estava a orar, Deus colocou no meu coração, quando estava a orar pela mensagem de sexta, Deus colocou no meu coração compartilhar hoje com os irmãos esta palavra. Eu quero desafiar-vos a abrir, por favor, a vossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Toda a gente já leu este capítulo mais que uma vez, mas, e por vezes nós até lemos este capítulo assim um bocadinho rápido, porque falamos da genealogia de Jesus, mas eu gostava de chamar a atenção para os irmãos de algumas pessoas que vêm aqui neste capítulo. Diz assim, Mateus, capítulo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jecó, Jecó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Peres e a Zerá. Peres gerou a Egeron, Egeron gerou a Arão, Arão gerou a Nimadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raab, Desculpe, Salmão gerou de Raab a Boaz, Boaz gerou de Ruta ao Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Depois podíamos continuar a ler e chegamos ao versículo 16 e diz assim, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém. Nós encontramos muitos nomes, muitas pessoas famosas aqui nesta genealogia de Jesus e é interessante nós vermos que é só nomes de homens, 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 mas aqui no meio destes homens aparece o nome de quatro mulheres. E eu queria falar um bocadinho sobre estas quatro mulheres. E se eu tenho que dar um título, a mensagem de hoje é Deus qualifica as pessoas desqualificadas. As quatro mulheres que nós vemos aqui na genealogia de Jesus não eram aquelas mulheres famosas que nós conhecemos lá do Velho Testamento, como Sara, Rebeca, Raquel, as mulheres dos patriarcas. Não, não foram essas as mulheres que apareceram na genealogia de Jesus, mas Tamar, Raab, Ruth, e não diz o nome, mas a mulher de Urias era Batsé. Então, quatro mulheres que tinham assim um passado, de certa maneira, desconfortável. Mas, no entanto, nós vemos que elas estão colocadas na genealogia de Jesus. E nós vemos, quando nós estudamos a palavra de Deus, que é Jesus. No Salmo 103, o salmista Davi dizia Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Vamos abrir, vamos lá abrir o Salmo 103, por favor. Um salmo muito interessante. Encorajo os irmãos a ler, a meditar, a guardar no vosso coração. Fala-nos da nossa salvação, da nossa cura, da nossa libertação, da graça de Deus, do amor de Deus. Leva-nos a pensar em nós e a pensar na grandeza de Deus. É um salmo fantástico. E Davi diz Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Uma chamada de atenção para a nossa vida. Quando estamos no momento do aperto e da aflição, há uma tendência de nós esquecermos a quem nós servimos. Há uma tendência de nós esquecermos de quem é que nós somos filhos. E o nosso Deus, dia a dia, Ele nos tem acumulado, Ele nos tem acrescentado benefícios, coisas boas. É isto que Deus faz a cada um de nós, de uma forma constante, de uma forma diária. E o salmista diz Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Diga lá comigo, todas as minhas iniquidades? Já foram perdoadas e todas as minhas enfermidades? Já fostes, como diz o irmão António. Já fostes. Já eram, já desapareceram da nossa vida. Nós fomos salvos, nós fomos curados, nós fomos libertos de uma forma completa. Amém? E depois, no verso 4, diz assim Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão? Amém. Quem redime a tua vida da perdição? O Senhor nosso Deus, no seu grande e infinito amor para connosco, Ele redimiu a nossa vida. A nossa vida, os passos da nossa vida, conduziam-nos à morte. Mas Ele veio e Ele nos redimiu da nossa perdição. Amém? E é interessante nós vermos que Ele nos redimiu da perdição e Ele nos coroou de amor e de compaixão. E quando nós agora chegamos à genealogia de Jesus e nós vemos a vida destas mulheres, nós ficamos de facto surpreendidos como vemos este amor e esta compaixão de Deus a ser manifesto na vida destas mulheres. Começando por Tamar, a Bíblia nos diz que Tamar gerou de Judá. E é interessante nós vermos algo interessante. A história de Tamar é uma história interessante, de certa forma, porque Judá, ele entregou Tamar ao seu filho mais velho. Naquela ocasião, os pais é que escolhiam as noivas. Olha a tua sorte, Samir, que não foi teu pai que escolheu. Os pais é que escolhiam as noivas, não é? E as mulheres. E então diz que Judá escolheu Tamar e entregou Tamar a Her, o primogénito de Judá. E acontece que a Bíblia nos diz que Her, os irmãos depois podem ver esta história lá em Gênesis capítulo 38, que Her era um homem que fazia o que era mau, o que era errado, aos olhos de Deus, e que Deus o matou. É uma expressão forte que nós encontramos na Bíblia, mas na realidade a Bíblia diz que ele era mau, e ele fazia o que era mau aos olhos do Senhor, e por isso Deus o matou. É uma expressão, de facto, bastante forte. Acontece que era a tradição, como Her não deixou descendência, Judá agarrou em Tamar e deu ao seu segundo filho, Onã, e o segundo filho fazia alguma coisa errada também aos olhos de Deus. Diz-nos a Bíblia que quando ele conhecia, ou quando ele tinha, vamos, quando ele tinha a sua intimidade com Tamar, o que a Bíblia nos diz é que quando chegava a altura dele atingir o climax dessa intimidade, ele lançava o sêmen no chão, para não produzir descendência ao seu irmão. Porque ele sabia que o filho que Tamar tivesse dele, não seria considerado dele, mas do seu irmão, para ser a descendência do seu irmão. Então, quando ele estava a atingir o climax, a Bíblia nos diz que ele lançava o sêmen no chão, para não dar descendência ao seu irmão. E a Bíblia nos diz também que Deus achou isso mau, por isso Deus o matou. E agora Judá tinha um terceiro filho e Judá começou a pensar, bem, se o mais velho foi morto, se o outro foi morto, é melhor eu aguardar este, o nome dele era Selá. E Judá falou com Tamar e disse, olha, vamos deixar que Selá cresça, para que ele se torne um homem, para que ele fique adulto, e tu mantenha a tua viúves e vai para a casa do teu pai, até que eu te entregue Selá. Os irmãos, pois, claro que vão ver os versículos na Bíblia, estou só a contar a história, mas os irmãos, pois, leiam. É muito interessante ler Gênesis capítulo 38. Vai seguramente marcar a vossa vida e ver como Deus é um Deus tão cheio de compaixão e de misericórdia, que nos redime da nossa perdição. E então Tamar foi para a casa do seu pai e acontece que numa determinada ocasião, já sabia ela que Selá tinha atingido a idade de homem, porém Judá não lhe tinha entregue ainda Selá para casar com ela, para viver com ela. E acontece que a mulher de Judá faleceu. E quando a mulher de Judá faleceu, diz a Bíblia que depois de ele passar aquele período de luto, de dor, ele se levantou para ir-te osquear as ovelhas. E quando ele se levantou para ir-te osquear as ovelhas para cuidar dos seus rebanhos, Tamar ouviu que o sogro vinha ao encontro dela, ou seja, à cidade onde ela estava. Então diz a Bíblia que Tamar tirou a roupa da sua viúvez e colocou uma roupa nova e tapou a sua cara e pôs no caminho do seu sogro. E quando o seu sogro vinha a chegar à cidade, não a reconheceu porque ela tinha a cara tapada e era costume na época quando tinham a cara tapada serem prostitutas. Então o sogro pensou que ela era uma prostituta. E agora pense nisto. Quando nós estamos a contar a história bíblica, não significa que a história bíblica tenha a aprovação de Deus, mas significa que Deus restaura os incapacitados. Judá, e nós já sabemos que Jesus vinha da linhagem de Judá, e Judá olhou para aquela mulher, pensou que ela era uma prostituta, e Judá quis dormir com ela. O que não é normal. Alô? Não olhem para mim assim com essa cara, hein? Mas foi o que aconteceu. Ele foi dormir com Tamar, a sua nora, mas ele não sabia. Mas ele pensava que ela era uma prostituta, ou seja, uma conduta errada na vida de um homem, Judá, um dos patriarcas. Então, nós vemos que ele vai dormir com aquela mulher e diz a Bíblia que Tamar concebeu de Judá. Mas há algo interessante que acontece. antes de eles dormirem, e posso garantir aos irmãos que para ela consumir, eles não dormiram a noite inteira, certo? É. Claro. Então, Tamar perguntou a ele, o que é que tu me vais dar? Ele disse, eu vou dar-te um cabrito, a uma das minhas ovelhas, o animal do meu rebanho. Diz, aham, mas então, até que isso venha até mim, qual é o pinhor que eu tenho? e diz que ele lhe entregou o anel, ele lhe entregou o bordão, que depois ela devolveria quando recebesse a oferta dela. E então, aconteceu isso, quando Judá manda dar o animalzinho, os seus servos chegam à cidade e perguntam onde é que está a prostituta, que estava na cidade. E as pessoas dizem, mas não passou aqui nenhuma prostituta. Não estava aqui nenhuma prostituta. E ninguém reconhecia Tamar, porque depois daquela noite, Tamar voltou a colocar as vestes do luto. Três meses depois, alguém informa Judá e diz assim, olha Judá, Tamar cometeu adultério, porque ela está grávida. Uau! E Judá, como era um homem íntegro, disse, tragam-na para fora, vamos queimá-la viva. Os irmãos sabem que é tão fácil nós apontarmos para os outros, não é? É tão fácil queimar a vida dos outros. É tão fácil nós criticarmos os outros. É tão fácil nós apontarmos os defeitos dos outros. É tão fácil. É facílimo. Nós fazemos isso. Nós queimávamos todos. Não foi Judá o único. No Novo Testamento, nós vemos também que quando Jesus entrou na cidade e não receberam Jesus, o que é que João diz? Mandamos já vir fogo do céu e queimámos-los a todos. Graças a Deus que nós estamos aqui hoje porque há muitos bombeiros que já apagaram o fogo que as pessoas lançaram sobre a nossa vida. Amém? Porque todos nós, garantidamente, de uma forma ou de outra, já fomos queimados. Mas glória a Deus pelos bombeiros existentes e porque há um fogo que não nos queima nem nos consome. É o fogo do Senhor Santo Espírito na nossa vida. Aleluia. Bem, então voltando à história, Judá manda dizer tragam o Tamar, vamos queimá-la. Mas quando Tamar chega, Tamar diz assim, o que eu tenho dentro de mim é o resultado de uma noite passada com o dono e ela mostrou o anel e o bordão. E então Judá caiu nele e diz a Bíblia que Judá disse melhor é ela do que eu. Porque eu deveria ter dado o meu filho e eu não lhe dei o meu filho. Melhor é ela do que eu. E diz a Bíblia que desde aquele dia nunca mais Judá concebeu-a, nunca mais Judá dormiu com ela. Então, qual é a história aqui? É que nós vemos que Deus utiliza uma situação destas e quando Deus utiliza esta situação, Deus está a mostrar-nos que na vida pode haver circunstâncias de adversidade, mas o nosso Deus não quebra o seu plano nem o seu propósito em relação a nós. O plano e o propósito de Deus é que de Judá viria Jesus. Judá cometeu um erro, Tamar cometeu um erro, mas eles estão na lista da genealogia de Jesus. Amém! E é interessante que poderia colocar outro nome, mas vem lá o nome de Tamar. Uma outra mulher que nós encontramos na genealogia de Jesus é Raabe. Ela era uma gentia e esta sim, esta era uma prostituta. Ela vivia lá na cidade de Jericó, ela era uma prostituta, era a sua profissão e as pessoas iam à sua casa e em determinada ocasião quando o povo de Israel queria Tamar de Jericó, Josué enviou espias e quando os espias foram, a que casa foram? A casa da prostituta. Era uma atração. E eles foram à casa da prostituta. Mas sabe uma coisa? Aquela prostituta já tinha ouvido falar das coisas grandiosas que Deus tinha feito. E ela, sendo prostituta, ela queria no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Acó. E quando aqueles homens, os dois enviados de Josué, chegaram à casa da prostituta, eles dizem que permaneceram ali, entretanto o rei soube que eles estavam lá, enviou alguém para os ir buscar porque eles vêm espiar a nossa terra, vamos matá-los, vamos destruí-los e diz que Raabe os escondeu. E eles passaram a noite em casa de Raabe e nós vamos encurtar a história. O que é que acontece? Raabe fez um acordo com aqueles homens e disseram, eu bem sei, dizia ela, eu bem sei que o Senhor vos entregou esta cidade. Eu sei o que é que vocês fizeram aos reis, eu sei o que é que vocês fizeram quando saíram do Egito, eu sei tudo isso que Deus tem feito em vós e através de vós, mas eu peço-vos uma coisa, quando vocês tomarem conta da cidade, guardem a minha família, poupem a minha família, poupem a minha casa, poupem a minha vida e diz ela, usem de misericórdia para comigo e com a minha casa assim como eu usei de misericórdia para convosco. E a Bíblia nos diz que aqueles dois homens deram uma corda de escarlate, diga lá comigo, escarlate. Escarlate é a cor vermelha, viva. E eles disseram, nós assumimos este acordo contigo, mas ficaremos livres de o cumprir se tu não colocares esta corda na janela da tua casa e não colocares na tua casa toda a tua família. Vocês irmãos, sabem como é que o povo de Israel saiu do Egito, não sabem? O sangue do cordeiro nas portas, o anjo da morte vinha, passava por simples aqui, não se toca. escarlate, cor viva, vermelho vivo, sangue, restauração, redenção. E quando eles tomaram conta da cidade de Jericó, eles pouparam a vida de Raab e é muito interessante nós vermos que Raab, meus irmãos, ela foi, deixe-me cá ver aqui se eu... Vamos abrir, por favor, deixe-me que eu vou ver aqui para saber de quem é que ela foi mãe, que é para depois... Está aqui na Bíblia, em Mateus, deixe-me lá, que é para eu não dizer o nome errado. Raab foi mãe de Boaz e Boaz na Bíblia é considerado o Redentor. Porquê? Porque Boaz casa com Ruth e Ruth, esta era uma mulher de bom porte, era uma mulher que tinha uma boa moral, era uma mulher que tinha uma boa postura, que seguiu a sua sogra Noemi, uma mulher que não abandonou a sua sogra, era uma mulher de boa postura, porém, era Moabita. E os Moabitas eram considerados impuros aos olhos do povo de Israel. E não podia haver mistura entre o povo de Israel e os Moabitas. Não poderia haver mistura. E o que é que acontece? Acontece que Boaz, filho de Tamar, filho de Judá, olha para Ruth e casa com Ruth. E a Bíblia diz que Ruth olhou para Boaz e disse o meu Redentor chegou. O que quer que seja que as pessoas digam a nosso respeito, podem-nos considerar gentios, podem-nos considerar imunos, podem-nos considerar imunos, quando nós estamos nas mãos do nosso Redentor, nós fomos redimidos. O meu Redentor chegou. E Ruth tornou-se avó de Davi. Os irmãos, vejam a história. Ela torna-se avó de Davi. E Davi, num dia, num tempo em que ele devia estar na guerra, em que ele devia estar ocupado, o homem distraiu-se e olhou para uma mulher que se banhava à frente dele e essa mulher era Batseba, mulher de Uri. Conforme nós lemos, de Urias, conforme nós lemos nas Escrituras. E acontece que Batseba comete adultério, Davi comete adultério com Batseba. Tiveram um filho que morreu, mas tiveram um outro filho chamado Salomão. Então, vejam. Tamar, Ra, Ruth e Batseba. Quatro mulheres diferentes, quatro mulheres distintas, cuja história não era a melhor história, mas estas quatro mulheres aparecem na genealogia de Jesus. Ou seja, quando olhamos para a história da genealogia de Jesus na forma humana, nós vemos que havia muita imperfeição nessa história. Alô? O que é que isto nos diz a nós? Muitas vezes as pessoas nos dias de hoje dizem eu sou assim por causa do meu pai, é por causa do meu avô, é por causa da minha bisavó, isto é transgeracional, estas maldições vêm na minha vida, já vêm lá do passado. Ouça, no dia em que nós encontramos Jesus, o nosso Redentor, o nosso passado, desculpe usar a expressão, mas eu acho graça, é já foste. já era, o nosso passado já era, porque no dia em que nós encontramos Jesus, o nosso Redentor, a Bíblia nos diz que nós somos feitos novas criaturas. Diga lá comigo, nova criatura. O passado era, agora nós passamos a ter um passado de excelência, de realeza, de grandeza, um passado divino. O nosso passado agora é um passado divino, porque nós não nascemos nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nós nascemos pela vontade do Senhor nosso Deus. Um passado divino. Agora, o que é que nós podemos aprender com isto? Por que é que vem esta história? O que é que Deus nos quer dizer com isto? Primeira coisa que Deus quer ensinar, meus irmãos, é que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Diga lá, e a minha vida é repleta da graça de Deus. Amém! A graça de Deus na sua vida, na minha vida, é muito maior hoje, é muito, muito, muito maior do que o nosso pecado. Ainda que o mundo nos tenha desqualificado, ainda que as pessoas ao nosso redor nos tenham desqualificado, por vezes até a família nos tem desqualificado, ainda que isto tenha acontecido connosco, saiba isto, a graça de Deus na sua vida é muito maior do que isso. E ela vem para trazer uma restauração completa e dar-lhe a capacidade para o irmão viver em vitória nesta vida. Aleluia! Aleluia! José foi desprezado pelos irmãos, Davi foi desprezado por alguns dos seus amigos, foi traído, ouça, mas Deus manifestou a sua graça para com eles. Nesta manhã, nós precisamos de aprender esta lição, a graça de Deus na nossa vida qualifica-nos. O seu amor, o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia, as suas bênçãos são nossas porque nós fomos qualificados por ela. Aleluia! A segunda coisa que nós podemos aprender é que o nosso Deus, ele é um Deus de novas oportunidades. Ainda que nós falhemos, Deus nos dá sempre, ouviu bem? Sempre uma nova oportunidade, um novo começo. e se é um novo começo, nós precisamos de entender isto. Quando é um novo começo, nós não começamos no lugar onde estávamos. Se nós estamos numa jornada e nós no meio da jornada falhamos, Deus é um Deus de novos começos. Então, nós não começamos no lugar onde falhamos, nós voltamos ao princípio. é um novo começo, é uma nova jornada. Há coisas na nossa vida e todos nós temos consciência disso, que quando falhamos há coisas na nossa vida que se perdem. Alô? Quando nós falhamos, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Deus foi-se perdendo. E não se perde assim, foi-se perdendo. E quando vem o tempo da restauração, é necessário um novo começo e o novo começo implica disciplina. Até que se torna um hábito. O que é que significa isso? A disciplina custa. A disciplina dói. Um irmão que trabalha todos os dias às oito da manhã tem que se levantar, vamos dizer, às seis. Até se habituar a isso, foi necessário muita disciplina até que se tornou um hábito. Mas se de repente ele muda de trabalho e começa a trabalhar às seis, vai ser um caso sério, porque ele vai ter que se habituar a levantar às quatro. Isso vai implicar o quê? Disciplina. É duro. Pois é duro. A disciplina é dura. Mas é um novo começo. E quando Deus nos dá uma nova oportunidade, um novo começo, Deus está à espera que nós reativemos, somos nós que o fazemos, de novo, aquela paixão, aquele gozo, aquele desejo, aquele entusiasmo de nós estarmos na sua presença. E eu sei, eu estou a olhar para os irmãos e a falar para as pessoas também que me vão ver na internet, eu quero dizer, eu sei, que sei, que sei, que os novos começos não são fáceis. Às vezes nós chegamos a um momento que nem sabemos orar, nem sabemos o que pedir, nem sabemos aquilo que convém, parece que estamos sozinhos no mundo, parece que ninguém quer saber de nós, incluindo Deus. mas Deus redimiu a nossa vida da perdição. Ele sempre nos agarra, aleluia, ainda que sejamos a tal ovelha perdida, ouça, a tal ovelha perdida, aquilo que Deus nos mostra com a sua graça e com o seu favor é que Ele vem restaurar a nossa vida, Ele coloca nos seus ombros, ouça bem, a ovelha não faz nada, irmãos, está a ouvir com ouvidos de ouvir? A ovelha não faz nada, a ovelha não pede perdão, a ovelha não grita, a ovelha não chora, a ovelha não faz nada, a ovelha está lá e diz que Ele pega na ovelha, coloca a ovelha nos seus ombros e vai e coloca a ovelha no seu rebanho e sai, convida os amigos e faz uma festa com os amigos, uau! Porque Ele se entusiasma em manifestar a sua misericórdia para com a ovelha. E agora, quando eu digo que a ovelha não pede perdão, o que é que isto significa? Que ela vai continuar a fazer a mesma coisa? Não! A bondade de Deus é de tal forma maravilhosa na vida da ovelha que o arrependimento que a ovelha tem não é o facto de dizer perdoa-me, Senhor, o arrependimento que a ovelha tem é o facto de começar a andar como Ele andou, em amor, em graça, em misericórdia. Isto é arrependimento. Arrependimento é mudança de comportamento. Há muitas pessoas que passam e dizem perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, perdoa-me, mas continuam a fazer todos os dias a mesma coisa. Não! O arrependimento acontece na minha vida, na vossa vida, no momento em que nós conseguimos contemplar a sua bondade, a sua grandeza, o seu favor, a sua majestade. Como aquela mulher adulta que foi apanhada em pleno ato de adultério e, engraçado, eu nunca vi uma mulher adulterar sozinha. Eu nunca vi. Ela diz que foi apanhada em pleno ato de adultério. O homem evaporou-se e ela é trazida a Jesus para ser condenada. E o homem? Mas sabe uma coisa? Quando Jesus disse aquele que dentro vós nunca ficou a tirar a primeira pedra e diz que um a um se foram embora. Jesus olhou para a mulher e Jesus disse vai e não pede mais. Será que ela pediu perdão? A Bíblia não diz isso. Mas garantidamente a vida daquela mulher foi transformada quando ela conseguiu olhar para a bondade, para a misericórdia, para a graça, para o favor que Jesus lhe demonstrou. Vai e não pede mais. Eu também não te condeno. aleluia. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Finalmente, meus irmãos, Deus quer dizer-nos com isto, com esta história, que Deus é o Deus do sobrenatural. Mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós estamos a sofrer as consequências das nossas decisões, porque quando nós tomamos decisões erradas, há uma consequência. Não significa que não há perdão, não significa que não há restauração, mas há consequências. Mesmo que nós estejamos a sofrer as consequências das nossas decisões erradas, a grandeza de Deus, o sobrenatural de Deus vem até nós e começa a trabalhar no nosso coração e começa a dizer cá dentro. Nunca nada é tão mal como à primeira vista parece. Uau! Porque Ele está a trabalhar no nosso homem interior. E o que é que isto significa? Significa que se nós tivermos que pagar pelas nossas consequências ou com o resultado das nossas decisões, talvez vai durar um ano, dois anos ou três anos. Mas por que? Deus é o Deus da nova oportunidade, então nós deixamos de estar debaixo da força natural ou de uma sequência natural e passamos a estar debaixo de uma sequência sobrenatural. E o sobrenatural de Deus acelera as coisas. Aleluia! Amém! Ainda que como resultado das nossas decisões nós tínhamos que pagar dez anos, deixe-me usar assim o número, quando nós entramos no novo começo, aquilo que demoraria dez anos, pode demorar dois dias, pode demorar um dia, há uma restauração completa. Porque o nosso Deus, ele é Deus do sobrenatural, ele é um Deus fantástico. Diga lá comigo, Deus é luz? Diga, mas diga com convicção, Deus é luz? Os irmãos sabem, quando Davi estava no meio da aflição, no meio do desespero, Davi clamou a Deus, disse, ó Deus, apressa-te em meu auxílio. Sabe o que é que Davi estava a dizer? Acelera. Ora, se Deus é luz, na autostrada divina, na autostrada que o homem cria, a velocidade mínima é 40, certo? Mas na autostrada divina, a velocidade mínima é a velocidade da luz, porque Deus é luz. e quando Davi diz acelera, os irmãos imaginem, Deus liga o turbo, vem o meu auxílio, apressa-te em meu auxílio. E é isto que Deus faz. Quando nós chegamos ao momento em que nós reconhecemos Deus, não é mais pelas minhas forças, eu estou mesmo desqualificado, eu estou mesmo desqualificado, às vezes, não é só desqualificado pelos outros, não é só desqualificado pelo mundo, somos nós próprios que nos desqualificamos a nós próprios e às vezes é mais fácil ser perdoado pelos outros e pelo mundo do que nós nos perdoarmos a nós mesmos. Alô? Alô? Por que é que Deus coloca o selo desqualificado? Porque Jesus no Calvário declarou está consumado, está consumado, a vida dele está agora nas minhas mãos, a vida dele não é mais dele, é minha, está consumado. E de um dia para o outro, ele tira-nos da prisão para o trono, como fez com José. Num instante ele tira-nos da morte para a vida, da pequenez para a grandeza, da doença para a saúde, da miséria para a riqueza. Num instante Deus faz isso conosco, porque agora nós vivemos no sobrenatural. Precisamos de ter a visão que o caminho que nós trilhamos no dia que se chama hoje e eu anseio no meu coração, eu anseio que as palavras que eu digo agora possam criar luz no vosso homem interior. O caminho que nós trilhamos hoje é o caminho da paz, é o caminho da justiça, é o caminho do amor, é o caminho da grandeza, é o caminho de ouro, ouça, é um caminho de ouro, é o caminho que foi provado, foi testado, ouça, já passou pelo fogo e saiu como ouro. O caminho que nós trilhamos hoje chama-se Jesus, 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 é, do lado a benção, do lado a abundância, do lado a grandeza, do lado a riqueza, do lado a saúde, do lado a restauração, do lado a remissão, aleluia, aleluia, esse é o caminho aonde nós andamos, chegamos a Maria e diz que a quem chamaram Jesus, o Cristo, aleluia, Jesus, o Cristo, ungido, que cada um de nós nesta manhã ao sair deste lugar saiba, saiba no seu homem interior que não deve olhar mais para as suas circunstâncias naturais nem ficar desencorajado com elas, mas que cada um de nós saiba que nós nos ligamos a este Jesus ungido, o Cristo, nós somos um com ele. a Bíblia diz aquele que se une a Cristo, diga lá comigo a Cristo, podia dizer Jesus, não podia, são a mesma pessoa, mas diz o Cristo, ungido, é a sua unção na nossa vida que quebra todo o jugo, desfaz todas as amarras, cria libertação, livremente, nós podemos levantar-nos diariamente e dizer eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, porque nós estamos ligados ao ungido, aleluia, 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 não há mais condenação, ah, eu fiz o que era errado, nesta manhã saiba, ele colocou o selo, tu estás qualificado, tu és, ouça, tu és um filho muito amado, muito amado, muito amado, sobrenaturalmente amado, és o filho em quem Deus tem prazer, aleluia, aleluia, não fique mais desencorajado com as circunstâncias na sua vida, não fique cansado a lutar e a lutar e a lutar para se ver livre, não, não se canse, sabe que quando o cansaço entra, a fé vai embora? há muita gente que eu já ouvi, eu próprio já disse várias vezes, eu estou cansado e quando nós chegamos ao ponto de dizer, eu estou cansado, já não há esperança, perdemos a esperança e a fé baseia-se na esperança, não é esperança, mas baseia-se na esperança, os irmãos sabem, a fé traz consistência à esperança e no dia em que nós dizemos eu estou cansado é que já não há esperança, se não há esperança não há fé, quando o cansaço entra na nossa vida, a fé já foi, então nós necessitamos no dia em que nós estamos cansados, deixar de olhar para a nossa sabedoria humana, ouça, porque a sabedoria humana vai produzir resultados humanos, naturais, nós vamos olhar para a sabedoria de Deus, para a sabedoria divina, vamos entregar-nos aquilo que é, quer e quer e devido e vem com poder e grande glória para um povo glorioso. Quando confiamos nessa sabedoria divina, os resultados na nossa vida também são divinos. Pode acontecer que cheguemos ao ponto como chegou Jeusafá, o rei Jeusafá ele tinha um reino próspero, um reino abençoado, um reino de grande sucesso, mas quando ele ouviu que vinham exércitos inimigos para o combater, ele orou, mas ele chegou ao momento em que ele disse Deus, não há forças em mim, não há forças em mim. É provável que alguns dos irmãos, se não todos, já chegaram um dia a Deus e dizem Deus, eu já não tenho forças, eu já não tenho forças, a minha vontade mesmo é desistir e alguns não desistem porque ainda andam arrastados. Oh Deus, já não tenho forças, mas sabe o que é que Jeusafá fez? Porém, os meus olhos estão postos em ti. Uau, aqui está toda a vida, ouça, aqui está a grande diferença, Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, olha, quantos irmãos aqui conhecem versículos da Bíblia e no momento da sua aflição confessam os versículos da Bíblia, citam-nos de cor, usam toda a autoridade que têm, fazem tudo aquilo que sabem que têm que fazer e chegam ao fim e parece que não vêem nada, parece, ouviram bem a palavra, parece que não vêem nada. Esse é o tempo de dizer, olha Deus, eu já não sei o que fazer mais, mas sabes, os meus olhos estão postos em ti. E no dia em que nós colocamos os nossos olhos em Deus, Deus vai dizer, olha meu filho, os meus olhos estão a passar por toda a terra para que eu me mostre a cada um como forte, poderoso e capaz. Sabe, Deus é uma pessoa que nos olha olhos nos olhos. Os irmãos sabem que há pessoas para quem nós olhamos nos olhos e eles baixam os olhos? Há pessoas assim, não há? Não têm a coragem de nos olhar nos olhos. Sabe quem faz isso normalmente? É o diabo. As pessoas estão endemoniadas. Quando chegamos ao pé delas para expulsar o demônio, eles baixam a cara. O diabo não consegue olhar para nós. Mas olhe, quando Deus passa com os seus olhos sobre toda a terra, o plano dele é mostrar-se forte e poderoso. para com aqueles que o amam e o buscam. E quando nós vemos Deus, eu já não sei, já não consigo, já não posso, estou desencorajado, sinto-me desqualificado. Às vezes nós pôs palavras tão desagradáveis na nossa boca em relação a nós. Sou o mais miserável de todos. Até o apóstolo Paulo dizia, eu sou o mais miserável de todos. Às vezes nós chegamos a essa situação. Mas Deus olha para nós e diz, não, meu filho, os meus olhos agora estão a olhar para os teus olhos. E aquilo que eu vejo é que vejo-te santo, vejo-te forte, vejo-te justo, vejo-te capaz, vejo-te qualificado, vejo-te dotado. Nós fomos dotados por aquele que é o Senhor de toda a capacidade. Ele nos dotou. e para concluir, quando Jesus afasta naquela aflição de ele não saber o que fazer, ele ouve Deus e ele deixa de olhar para o problema. Ele deixa de olhar para a dificuldade. Escute isto com ouvidos de ouvir. Enquanto nós tivermos a olhar para o problema e a focar os nossos olhos no problema, nunca encontraremos as respostas. Nunca. Mas quando nós pusermos os nossos olhos em Deus, o problema está lá. Mas nós pomos os olhos em Deus, nós vamos louvar Deus. Porque quando pomos os olhos em Deus, nós vamos ver que ele é grande, ele é poderoso, ele é forte, ele é capaz. Então nós começamos a louvá-lo. e quando nós o louvamos, ele põe em ação as suas forças, os seus anjos, os seus exércitos para nos ajudar e dar a vitória. E a coisa mais extraordinária que aconteceu com Jusafá é quando ele disse os meus olhos estão postos em ti, Deus dá-lhe a instrução de ele colocar cantores, pessoas que tocavam, pessoas que louvavam e diz e tu, fica em pé e observa. Os irmãos já imaginaram um turbilhão de situações adversas, complicadas que o levaram a dizer a Deus eu não sei como resolver isto e agora Deus diz louva-me e fica em pé e observa. E os irmãos podem mesmo cantar mal como eu mas Deus vai gostar de ouvir. Eu posso dizer Deus vai gostar de ouvir porque pode sair mal da nossa boca, pode sair desafinado da nossa boca mas até chegar lá ele vai refinando isto e chega lá perfeito. Nosso louvor é agradável. Os irmãos sabem quando uma pessoa canta desafinado que não é assim muito agradável? Vocês que o digam não é? Quando me ouvem cantar obrigado. Muito obrigado pelo vosso amor para comigo hoje. Vocês são cheios de misericórdia fizeram logo todos assim. Meus irmãos sabem mesmo dessa maneira como eu canto. Eu sei que canto desafinado eu sei que não canto bem eu sei mas eu canto mas eu louvo mas eu abro o meu coração e quando chega a Deus diz que Deus te agrada. Então é porque quando chega lá não vai desafinado. Quando chega lá já vai porque nós gostamos de ouvir coisas bonitas. É agradável a nós ouvir uma pessoa afinada. Uma voz doce. Eu não é. Então quando o meu louvor quando o vosso louvor chega a Deus e Deus chegará uau chegou lá bem afinadinho. O trabalho que os anjos tiveram. Porque hoje as pessoas cantam podem cantar desafinado mas há máquinas que os põem afinados. É assim ou não é? É não é? Então olha quando nós cantamos desafinado os anjos vão pôndo isso afinadinho para chegar lá a presença de Deus. Não há ninguém que canta tão bem como este meu filho. Aleluia. Posso ouvir só um amém? só para me animarem. Aleluia. E a Jusafá meus irmãos ele colocou os cantores e Deus trouxe o livramento de uma forma tão poderosa. A manifestação visível isso é bem a manifestação visível de que nós estamos qualificados sai de um coração que louva a Deus. Obrigado Senhor. Eu te agradeço pela tua vida pelo perdão pela tua graça não precisamos estar ali a fazer lamúrias vamos só entrar obrigado Senhor eu te louvo uau obrigado Senhor até podem cantar como eu eu quero ser o que queres que eu seja quero falar o que queres que eu fale eu quero estar onde queres que eu esteja sim querido Deus quero ser como tu Aleluia e ali estamos nós eu quero ser como tu eu quero ser como tu uau e Deus trará uma resposta a nossa vida poderosa Deus dirá nunca mais se ouvirá de violência nunca mais se ouvirá de tragédia nunca mais se ouvirá de desolação nos teus termos ao teu redor à tua volta uau porque aos teus muros tu chamarás salvação aos teus muros chamarás Yeshua Jesus Aleluia e as tuas portas serão de louvor as tuas portas serão de louvor e a glória de Deus vem e se manifesta de uma forma poderosa na nossa vida por isso nesta manhã ousadamente nós podemos levantar-nos diante de Deus e começar a recolher o espólio do nosso inimigo quando Davi cortou a cabeça do Golias agarrou na cabeça do Golias e colocou-a lá na sua casa na sua tenda ele e a sua família diariamente olhavam para aquela cabeça e diziam nunca mais nunca mais nunca mais nesta manhã toma autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo uso louvor que vem do seu homem interior do seu espírito o inimigo é destornado o irmão começa a apanhar o espólio do seu inimigo aquilo que o inimigo tentou contra si virou-se contra ele e ele vai fugir apressadamente e vai deixar a riqueza para o irmão poder desfrutar dela amém vamos chegar em pé não desligue vamos chegar em pé aleluia 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 nesta manhã Deus declara para cada um de nós tu és meu tu és meu tu és um filho amado é o que Deus está a dizer a cada um de nós tu és um filho amado tu estás qualificado uau e é bom nós ouvirmos Deus dizer isso tu estás qualificado não tem a ver com os seus sentimentos não tem a ver com aquilo que o irmão está a passar neste momento tem a ver com aquilo que Deus diz e o que Deus diz é verdade o que Deus diz não volta para trás vazia antes prospera naquilo para que é enviado então Deus diz para si Deus diz para si nesta manhã tu és amado tu estás qualificado aleluia Deus diz tu és meu tu és meu e em resposta nós podemos declarar para Deus dizendo diga comigo eu sou altamente favorecido eu sou grandemente abençoado eu sou profundamente amado amém amém então nada mesmo nada que se levante contra nós pode qualificar a nossa vida porque Deus está do nosso lado amém que se levante